Ah tá, você quer ir atrás da moto? Pode bater nela? Tira aí, tira aí, tira aí Não, mas tira atrás Eu tô filmando, eu tava só pra você saber Não, não, tenta ficar do lado dela Vou tentar Se ela não sair dali Mas sem manobras lá do rádio cai Eu sei isso Sem manobras muito radicais, tá? A ideia é sobreviver depois que a gente filmar um vídeo Pra poder mostrar pra você mesmo Oh, tu é folgado Tu ficou foi na frente do cara agora, né? Ele contorcioniza Agora é tudo, o cara pode passar do lado, né? Você tá na cima? Ixi Eu acho que não, porque o GPS não pulou nada Nossa, se for depender desse do GPS Ele não ia tomar na roça, né? Eu acho que vai fazer tudo A gente vai tirar Já peguei Pô, agora ficou perfeito ele mesmo Agora tem assim, mas tem assim que tá bom Deuosa Tato Então é tudo muito opa Deuosa Tata Obrigado.